Jones 3, com moral da baixa Coloca o capacete, fila bem pedrada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria adotição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado, toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro, toma, toma, vá pro vapo Toma e pulagem, toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vaco Se liga, dedo, toma, toma, vá pro vaco Toma, rebolado, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vaco Se liga, dedo, toma, toma, vá pro vaco Toma esfolagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu vaso E toma, e toma E me se dane